Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2018 Estudando nas revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre Pastor Claudionor de Andrade Hoje estaremos estudando a lição de número 9 Que tem como título Jesus, o Holocausto Perfeito Então vamos ver aí na nossa lição de hoje Falando sobre Jesus O que significou este sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário E esta Cruz do Calvário Onde está no Antigo Testamento esta Cruz? Então nós vamos ver aqui exatamente o altar do Holocausto O altar de sacrifício, aquele altar que ficava ali na entrada do pátio ali Onde ia para o tabernáculo coberto Então aquele altar ali grande Era um altar de bronze Chamado altar de sacrifício Altar de holocausto Então este altar é que simboliza a Cruz de Jesus Cristo Ali os animais eram oferecidos Eram totalmente queimados Quando se fazia o sacrifício de holocausto Então a Cruz de Cristo É representada no Antigo Testamento Pelo altar de holocausto Veja só que coisa maravilhosa nós vamos ver hoje É o que nós chamamos de tipologia bíblica O altar simboliza a Cruz E o animal que era oferecido simboliza Jesus Cristo O sangue que era derramado ali É o sangue de Jesus Cristo E veja que tinha sangue nas pontas do altar Assim como tinha sangue Nas mãos furadas de Jesus Nos pés furados de Jesus Na cabeça de Jesus Devido a coroa de espinhos Então veja só que tudo tem um simbolismo Corpo do animal Tinha que ser cortado Assim como Jesus levou chicotadas Pontapés Mas tem uma coisa interessante O animal oferecido era todo queimado E Jesus, a Bíblia diz Que nenhum osso dele foi quebrado Veja só Ele é o cordeiro da Páscoa Que foi ali assado Então ele não podia ser quebrado Está escrito a respeito dele Que nenhum osso dele seria quebrado Por isso Jesus é o sacrifício oferecido Além de holocausto Mas porém com nenhum osso quebrado Não podia ter osso quebrado Para cumprir a palavra de Deus Então quando Deus manda fazer o tabernáculo E ele manda construir Esse altar ali Que é o altar de sacrifícios Ele está dizendo Que ali haveria um sacrifício pelo pecado Uma vida seria dada Por causa do pecado Então uma vida seria dada Em substituição ao pecado E é o que Jesus fez por nós na cruz Ele estava ali em substituição Era um sacrifício Vicário Substituto Estava substituindo a cada um de nós Nós pecamos Ele tomou sobre ele os nossos pecados Morreu a nossa morte Veja só Aquele animal era assim também A pessoa colocava a mão sobre o animal Dizia que os pecados estavam passando Daquele animal E aquele animal substituía A pessoa que pecou Veja só Jesus nos substituiu na cruz Morrendo em nosso lugar E por nós Para que nós pudéssemos ser salvos Perdoados por Deus Lavados e purificados No sangue de Jesus Cristo E Isaías diz O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisadoras Fomos salvos Glória a Deus E diz lá Verdadeiramente ele tomou sobre si Nossas dores Infernidades Nossos pecados Nossas maldições Tudo estava sobre Jesus Ele nos substituiu Levando sobre ele Tudo isso Outro fato interessante É que os homens Nunca conseguiram Decifrar isso Nunca conseguiram entender isso Embora Tenha sido profetizado Desde o começo Da raça humana na terra Já começou lá Deus prometendo isso Quando Adão e Eva Pecaram E Todo o tempo Foi sendo profetizado isso Foi dada a palavra Sabedoria aos homens Ou seja Uma revelação do futuro Eles escreviam sobre isso Não tinham entendimento Correto sobre isso E a própria Bíblia diz Que se tivessem Não Teriam Crucificado Jesus Então era uma coisa Que era escrita Era falada Era comentada Mas eles não tinham O pleno conhecimento Não conseguiam entender Claramente isso E Jesus muitas vezes Diz realmente que Ele veio para Confundir as pessoas O cego Ia ver E o que via Ia ficar cego Então as pessoas Não teriam conhecimento Claro Daquilo Que ele estava fazendo Daquilo Que ele fez Na cruz do Calvário Tanto No antigo testamento Não tinham conhecimento Como no novo testamento Também Não conseguiam entender Só houve entendimento Depois que o Espírito Santo Que veio Foi dado por Jesus Foi dado pelo Pai Através de Jesus Então O Espírito Santo É que veio Revelar isso Realmente A nós Nós entendemos Claramente Por causa de uma Revelação Do Espírito Santo Então as pessoas Que não tem o Espírito Santo Não conseguem entender Isso claramente Vamos estudar Então mais detalhadamente Sobre esse assunto Vamos ver Na nossa lição A lição Ela tem Os seguintes tópicos E os seguintes subtópicos Vamos então No tópico 1 O holocausto O sacrifício Mais antigo Subtópico 1 Definição de holocausto Subtópico 2 Objetivos do holocausto Subtópico 3 A tipologia Do holocausto No tópico 2 O holocausto Na história de Israel No subtópico 1 No período patriarcal No subtópico 2 No período mosaico No subtópico 3 No período nacional Depois no tópico 3 Nós vamos ver Jesus Cristo O holocausto perfeito No subtópico 1 A encarnação de Cristo No subtópico 2 O sofrimento de Cristo No subtópico 3 A morte e ressurreição De Cristo Vamos estudar Todos esses detalhes Durante essa lição Vamos então ver agora A leitura bíblica Que é feita em classe Para servir de base Do nosso estudo Vamos ver A leitura bíblica em classe Está em Levítico Capítulo 1 Do versículo 1 Ao versículo 9 Que diz assim E chamou o Senhor a Moisés E falou com ele Na tenda da congregação Dizendo Fala aos filhos de Israel E diz-lhes Quando algum de vós Oferecer oferta ao Senhor Oferecereis as vossas ofertas De gado De vacas E de ovelhas Se a tua oferta For holocausto De gado Oferecerá macho Sem mancha A porta da tenda Da congregação A oferecerá De sua própria vontade Perante o Senhor E porá sua mão Sobre a cabeça Do holocausto Para que seja aceito Por ele Para sua expiação Depois Degolará o bezerro Perante o Senhor E os filhos de Arão Os sacerdotes Oferecerão sangue E espargirão sangue A roda Sobre o altar Que está diante Da porta Da tenda Da congregação Então Escolará o holocausto E o par Tirar Dos seus pedaços E os filhos de Arão Os sacerdotes Porão fogo Sobre o altar Pondo em ordem A lenha Sobre o fogo Também os filhos de Arão Os sacerdotes Porão em ordem Os pedaços A cabeça E o redanho Sobre a lenha Que está no fogo Em cima do altar Porém a sua Fressura E as suas pernas Lavar-se-ão Com água E o sacerdote Tudo isso Queimará Sobre o altar Holocausto é Oferta queimada De cheiro suave Ao Senhor Glória a Deus Você vê aí A diferença De Jesus Para os animais Que morriam Ali Sacrificados Esses animais Eram partidos Para o trabalho Para o sacrifício Para o holocausto Já Jesus Tinha uma profecia Dizendo que nenhum osso Dele seria quebrado Então essa grande diferença Que existe aí Nesse sacrifício Que é feito Por Jesus Cristo O sacrifício perfeito Esse sacrifício De animais A própria palavra de Deus Diz que Deus Nem se importava Mais com eles Depois Porque não é um Feito de coração Não é um Feito Realmente Um arrependimento Sincero Não tinham O valor Que deveriam ter E Nós vamos ver Que foi feita Uma nova Aliança E agora Na perfeição De Jesus Não mais Com um sacerdote Que pecava Não mais Por um Período De tempo Não mais Com sangue De animais Nem animais Morrendo Mas agora A perfeição Chegou Jesus Chegou Tudo aquilo Era figura Apenas De Jesus Era tipo Jesus É o antítico Então é a perfeição Chegou Então não importa Mais a sombra Agora Agora o perfeito Chegou Então acabou A sombra Os sacrifícios Deveriam Então ser Cessados Porque chegou A perfeição Mas os judeus Não conheceram Que chegou A perfeição Não conheceram O ordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Que estava entre eles Não conheceram Continuavam Seus sacrifícios E continuam Até hoje Pensando Em reconstruir O templo Em refazer Todos aqueles sacrifícios Que eram feitos Porque para eles Jesus nem chegou ainda Então olha Só estava entre eles E eles não o conheceram É isso que diz A palavra de Deus O sacrifício Perfeito Estava ali Jesus Cristo Se eles tivessem Conhecimento Que Jesus Estava entre eles Jamais o crucificariam Então nessa lição É muito importante Entender aí Identificar Onde estava O que é Esse altar Então de sacrifícios Altar de holocausto Saber que esse holocausto Significa o que? Queimar totalmente Alguma coisa Oferecida a Deus A obração Significa uma oferenda Dada a Deus Então é uma vida Que é oferecida A Deus E deveria ser Totalmente Queimada Então identificando Onde ficava Esse altar Primeiro É importante Porque na entrada Do tabernáculo Ou seja Se você vai adorar A Deus A primeira coisa Que precisa É haver o que? É um sacrifício E ali Jesus vai se colocar Como sacrifício Em nosso lugar É o sacrifício Perfeito Não é mais sangue De bodes Ovelhas De bois Nada disso Agora é o sangue De Jesus Que será derramado Em nosso lugar Então Temos toda essa simbologia Toda essa tipologia Para vermos nessa lição Então o altar de sacrifício Começa com Deus Sacrificando o animal Para vestir o homem Olha só Seria então Uma maneira de Vestir Ou seja Cobrir O pecado Do homem Adão e Eva Pegam Então Deus vem Mata o animal Para cobrir Adão e Eva Olha só Já é esse Significado Então o primeiro Sacrifício Na terra Primeiro derramamento De sangue É feito pelo próprio Deus Daí pra frente Nós acreditamos Que Adão Fazia Não tem na Bíblia Isso Mas como é que Os seus filhos Aprenderam a fazer Cremos que Com seu pai Adão Então cremos que Adão começou Então a fazer Um sacrifício Oferecer um animal A Deus Aí vem Seus filhos Oferecerem Sacrifício A Deus E Vemos então Que ali Caim E Abel E Abel Oferece O sacrifício Perfeito Ele oferece Uma vida A Deus Olha só E Deus Fica satisfeito Com Abel Porque Aquilo ali Tipologicamente Representava Jesus Cristo Uma vida Sendo oferecida A Deus Então Deus Fica satisfeito Com o sacrifício Que Abel A oferta De Abel Então olha só Ele já Tipificando Jesus Cristo Tchau